Oi, o título do nosso resumo expandido é Paulo Freire e seus ensinamentos para a formação e profissionalização docente. Meu nome é Janice Gendrei, eu sou uma das autoras, eu sou aluna não regular do programa de pós-graduação e mestrada da UERGS, eu sou professora de educação infantil e produtora de conteúdo digital para concurso no Instagram e também no YouTube. A outra autora é a doutora Viviane Maciel Machado Maurenti, que ela é docente do programa de pós-graduação em mestrado profissional em educação da UERGS Litoral Norte, Osório. Para a realização desse trabalho foi necessária a leitura da obra proposta pela disciplina, então, o legado de Paulo Freire, história, princípios, pressupostos, saberes e fazeres na educação, do programa de mestrado. Obra essa é intitulada Paulo Freire, um educador do povo, de autoria de Roseli Salete Caldarte e Edgar Jorge Cullin, de 2002. O trabalho foi feito a partir do diálogo com a minha compreensão de educação e com a minha prática docente. A obra apresenta 72 páginas, conta com uma breve apresentação, uma introdução e mais 11 capítulos. O objetivo do trabalho, do resumo, é descrever quão importante é a obra analisada de Paulo Freire e que a mesma é apropriada ao cenário da educação contemporânea, bem como com a minha prática docente. E ainda, que pode contribuir para a formação de acadêmicos e profissionais na área da educação. Os materiais e métodos utilizados. Para a realização desse trabalho foi necessária a leitura da obra, como eu já havia citado. Ao realizar a leitura crítica, observaram-se os aspectos positivos da mesma, além de ser realizado, quando possível, uma associação com a minha experiência de vida, tanto profissional quanto pessoal. Portanto, a metodologia usada foi de cunho bibliográfico e ao analisar a própria trajetória, interpretando-a em seus significados, optou-se pela abordagem qualitativa. É possível observar na obra que a pedagogia do conservadorismo, ela humilha o aluno. Já a pedagogia usada por Paulo Freire, ela dignifica, pois coloca o professor e o aluno trabalhando lado a lado. Ambos aprendem, ambos ensinam. Assim, podemos dizer que a metodologia de Freire é uma metodologia humana. A sua teoria foi baseada na sua prática diária. Sabe-se que o ser humano, ele é nulo quando nasce, ele vai se fazendo no decorrer dos dias, em sua vivência. Nesse sentido, devemos estar diariamente buscando conhecimento, tanto como estudantes, como profissionais, seres humanos que somos. Pois, podemos dizer que é o conhecimento que possibilita nosso crescimento e a mudança. E a mudança, ela é possível se a gente buscar ser mais crítico com os acontecimentos do nosso dia a dia. Como Freire já escrevia, em Pedagogia da Indignação, o futuro não nos faz. Nós é que nos refazemos na luta para fazê-lo. Sendo assim, é preciso que o professor, o docente, esteja sempre em busca do conhecimento e use ele para a transformação social, como faz referência na obra, Paulo Freire, um educador do povo. A educação só é libertadora quando o aluno está buscando a construção do conhecimento, a sua aprendizagem junto com o professor, e quando o professor se interessa a aprender junto com o aluno. E esse é o cenário da educação contemporânea. Seria essa uma breve apresentação do nosso resumo expandido. Obrigada.